Depois de mais de 10 anos de espera, os feirantes de Chapada dos Guimarães presenciaram o início da realização de um sonho. Foi assinada a Ordem de Serviço 22.021 para a construção da Feira do Produtor, que será implantada na Avenida Rio da Casca e se tornará o novo cartão postal da cidade. A obra receberá um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e está dividida em duas etapas. Ao todo, 51 feirantes serão abrigados no prédio onde funcionará a Feira do Produtor. Isso significa mais segurança para trabalhar e também mais conforto para quem gosta de apreciar os produtos produzidos em Chapada. E graças a Deus as coisas encaminhou. Nós produtores ficamos tão certifeitos que a gente fica até meio emocionado de você não ter um espaço para trabalhar. E agora em dia nós estamos enxergando que com essas águas que vem, Tete, nós não vamos ficar, nós estamos obrigados, nós não vamos ficar no tempo que nós ficamos. A Feira do Produtor aqui significa a oportunidade das pessoas que visitam essa cidade, prefeito, de conhecer a tradição, a cultura, de conhecer como as famílias daqui vivem, como que elas se produzem. Além de fortalecer o pequeno produtor, a feira terá impacto direto também no turismo local, oportunizando uma experiência de vivência da realidade do município. A construção será possível graças à parceria entre deputados federais e estaduais, governo do estado, governo federal e prefeitura. O projeto prevê a construção de 51 boxes, praça de alimentação e banheiros. A prefeitura ainda articula para conseguir ampliar o projeto. Então se a gente reduzir a contrapartida da prefeitura, a gente dá de contrapartida a obra, de forma indireta, o estacionamento, alguns arranjos que nós precisamos fazer. E eu conversava com a Auric que nós vamos precisar fazer umas modificações. Carga e descarga, acesso do limpa-fossa, lugar do lixo, mas nós vamos fazer isso. Os feirantes aguardam ansiosos a entrega da obra. A previsão é que a primeira etapa seja concluída até novembro. E aí O que é isso?